Música Pode sentar na almofada, vamos começar a nossa aula então. Então, nós vamos começar ativando esse chakra do coração e o timo, bem nessa região aqui. Nós vamos bater com a ponta dos dedos ou com a mão fechada no meio. Faz a respiração profunda. Abre o peito. Vamos respirar profundamente. Música Mais uma respiração. Música Junta as mãos, levanta os cotovelos, metaliza uma luz verde esmeralda no coração, abre os braços, empurra os ombros para trás e respira profundamente. Música Respiração profunda, serena. Música Música Levanta os braços, puxa o ar. Música Solta o ar. Música Leva os braços lá atrás, ombros para trás. Respira profundamente. Música Música Para o alto. Música Respira. Música Cruza os dedos, palma das mãos para cima e solta o ar. Música Traz as mãos na frente. Relaxa o abdômen e respira. Música Joga as costas para trás. Contrai o abdômen e solta o ar. Música E volta. Cabeça do lado. Puxa. Abre o peito, cresce a coluna. Música Gira a cabeça para baixo. Olha para frente de novo. Gira a cabeça para baixo. Música Solta. Olha para o lado. Faz um pequeno movimento. Música Volta. O outro lado. Olha para frente. Não fica assim. Arruma as costas. Música Agora, olha para baixo. Música Olha para frente. Olha para baixo de novo. Música Solta. Gira para o lado e faz um pequeno movimento. Música Gira para o lado e faz um pequeno movimento. Música Música Olha para frente. Música Leva os ombros para trás. Música Tenta levar os ombros nas orelhas e vai para trás. Música Sentir o contrário. Música Respira profundamente. Música Leva as costas para trás e solta o ar. Música Inspira. Música Leva os braços para cima e solta o ar. Música Inspira. Música Inspira. Para o outro lado. Olha para frente. Música Solta o ar. Música Inspira. Música Para o outro lado. Música Expira. Música Contrai e solta o abdômen. Olha para frente. Agora, não força muito o alongamento, mas faz um pequeno movimento para soltar a lombar. Volta. Vamos à posição do gato. Pisamos os dedos nos pés. Na posição do gato, afasta um pouquinho os joelhos. Nós vamos fazer aquele movimento para cima. Depois que a coluna faz esse movimento, nós vamos para trás. Com a coluna redondinha. E aí, vamos mergulhar. Abaixando as costas. Voltar. Levar a coluna para cima. Para trás. Mergulhar. Abaixa o peito. Flexiona os braços. E levanta. Vamos fazer isso com a respiração. Inspira. Solta o ar e leva a coluna para cima. Vai para trás. Mergulha. Solta o ar. Volta a posição inicial. Inspira. Coluna para cima. Expira. Para trás. Mergulha. Respira. Respira. É só esse mergulho aqui que eu vi que é difícil um pouquinho para vocês, né? Essa consciência corporal, assim, de abaixar o peito. Ele sente bem aqui em cima. Mas não tem problema. Algumas pessoas desceram, assim, com a coluna reta. Não conseguiram fazer esse movimento de abrir o peito, assim. Mas está tudo bem. Vamos deitar. Pega a toalhinha. Dobre e vamos colocar na testa. Apoia a cabeça na toalha. Leva os braços para frente. Abre. Traz as mãos perto do peito. E vai para frente de novo. Vamos fazer esse movimento circular com os braços. Apoia. A testa. Vem para trás. Traz perto do peito. E vai para frente. Abre os braços. Abre os braços. E nós vamos levantar e abaixar. Procura sentir que está mexendo aqui em cima nas costas. Então, apoia. A testa. Sobe. Abaixa. Traz as mãos perto do peito. Sobe. Se dói o pulso, pode deixar os cotovelos em cima da almofada e passar para a postura do cachorro. Levando o quadril, postura do cachorro. Puxa. Puxa a cabeça entre os braços. E leva os calcanhares. Abaixa os calcanhares. Volta para a posição do cachorro. Volta para a posição do gato. Puxa. Puxa. Flexiona os cotovelos. Cotovelos para fora. Estende. Mergulha a cobra. Pisa nos dedos dos pés. Tira o abdômen do chão. Passa para o cachorro. Puxa a cabeça entre os braços. E leva os calcanhares. Abaixa os calcanhares. Joelhos no chão. Deixa as mãos na linha dos ombros. Flexiona os braços. Levanta. Deita. Inspira. Solta o ar. Inspira. Leva o quadril para cima e solta o ar. Eleva os calcanhares. Abaixa os calcanhares. Joelhos no chão. Inspira. Flexiona os braços e solta o ar. Volta. Agora nós vamos repetir duas vezes para terminar. Se alguém está com dor no pulso, para. Faça um alongamentozinho. Contraia o abdômen. Usa a força do abdômen para não cansar o pulso. ıyor o abdômen. Deita. Espira. Colo. Espira. Comprisição. Amém. Última vez. Pode sentar. Arruga o pulso. Mais uma vez. E a outra mão. Agora nós vamos tentar de lado. Cotovelo embaixo do ombro. Levanta a perna direita. Deixa a perna direita em cima. Leva a perna direita para frente. E o braço direito para trás. Sente que o ombro vai para trás. E alonga o peitoral. Vem com o braço direito para frente. E a perna direita para trás. Contrai abdômen. Contrai glúteo. Vem para frente. Braço atrás. Olha a altura da perna. Não é aqui em cima. Nem perto do chão. É na linha do quadril. Contrai abdômen. E respira. Relaxa o abdômen. Contrai o abdômen novamente. Leve a perna para trás. E solta o ar. Leva a perna para frente. E solta o ar. A perna reta. Ombro para trás. Segura no tornozelo. Leva o joelho para trás. Afasta o calcanhar do glúteo. Empurra o ombro para trás. Nós estamos trabalhando a cintura escapular e a cintura pélvica. Solta. O outro lado. Cotovelo embaixo do ombro. Levanta a perna na linha do quadril. Faz a reta versão da pélvis. Leva a perna para frente. E o braço para trás. Ombro para trás. Abre o peito. Não deixa assim. Arruma a postura. Leva a perna para trás. E o braço para frente. Se você deixar o pé de bailarino, melhora a consciência corporal na perna. Ela não fica tão solta. E você ativa melhor os músculos. Contrai o glúteo e o abdômen e a perna está atrás. Relaxe. Contrai novamente. Contrai novamente. A perna está na frente. Um, dois, três. Segura no pé, leva para trás, afasta o calcanhar do glúteo. Vamos usar esse elástico aqui, quem não tem esse elástico aqui, pode dobrar esse aqui. Aí vai fazer o nó. Ai, mas eu não quero usar o elástico, tudo bem. Só vai deixar de trabalhar um pouquinho mais os ligamentos do quadril, glúteo. Tudo bem, pode fazer sim. Ó, aí ficou uma alça, tá? Pode até eu vou usar esse aqui. Posição do gato. Quem tem dor no pulso, pode deixar os cotovelos no chão ou em cima das duas almofadas. Pisa nos dedos dos pés. Contrai o abdômen. Puxa o umbigo em direção às costas. Eleva um pouquinho os joelhos. Se lê, não vou poder me ajoelhar. Ah, tá. Aí tu faz aqui, Ione, ó, no sofá. Faça aqui no sofá, quando leva a perna para trás, entendeu? É bom. Pode fazer tudo aqui. Obrigada. Então, puxou o umbigo, já levantou os joelhos. Levanta a perna direita para o lado. Colocou o pé no chão. Eleva a perna direita. Leva para trás. Contrai o abdômen. O abdômen está voltado para o chão. Não gira demais o quadril assim. Volta, joelho com joelho. Leve a mesma perna para o lado. Toca no chão. Eleva. Vai para trás. Flexiona. Para o lado. Sobe. Para trás. Junta. Se a gente levanta demais, as restas do elástico correm, né? Vamos fazer mais uma vez. Aqui. Levanta. Vai para trás. E aproxima. Pisa nos dedos dos pés. Faz o movimento das mãos. Coloca as mãos ou os cotovelos no chão. Puxa o abdômen. Contrai o abdômen. Leva a perna esquerda para o lado. Levanta. Vai para trás. Flexiona. Leva para o lado. Eleva. Segura o abdômen. Se você contrair o abdômen, não cansa o pulso. Puxa o bico. Perna para o lado. Sobe. Estende. Junta. Fortalecendo bem o glúteo. Relaxa o abdômen. Contrai o abdômen. Estende no chão. Sobe. Para trás. E junta. Pisa nos dedos dos pés. Sobe os joelhos. Leva o quadril para trás. Podem fazer com as mãos no sofá, Ione. Ó. Podem fazer assim com as mãos no sofá, Ione. Volta. E mexe as mãos. Aí. Pode tirar o elástico. Deita. Mesmo que sentiu um pouquinho de dor, a onda, você pode fazer. Não forçar demais. Estende as pernas. Leva os braços para trás. Flexiona a perna esquerda. Levanta a cabeça. Empurra a perna. Contrai o abdômen. Contrai o abdômen. Deita. Inspira. Sobe. Deixa a perna nessa linha. Não mais para cá. Empurra a perna. Contrai o abdômen. Expira. Relaxa. Relaxa. Relaxa o abdômen e inspira. Puxa o abdômen antes de levantar. Solta o ar. Neuza, deixa a cabeça no chão. Pode fazer o exercício do abdômen e da perna. Relaxa. 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 Deitou. Nós vamos pegar as almofadas, colocar embaixo dos pés. Para dar instabilidade. Eleva o quadril. Faz o movimento dos pés. Relaxa os ombros. Afasta as mãos. Passa os braços do corpo. Observa que o quadril está nessa linha. Não está aqui embaixo. E nem em cima. Contrai o abdômen. Contrai glúteos. Abaixa devagar. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui para... Tem gente com dor na lombar. Ó, o exercício do sábado. Coloca os braços no meio. Segura nos pés. Inclina o tronco para um lado e para o outro. Às vezes pode doer um pouquinho o lado. Aqui nós vamos fazer poucas vezes. Mas você pode fazer 20 vezes. Uma outra hora, né? Depois da aula pode repetir. Se alguém está com muita dor na lombar, pode fazer mais um pouquinho isso aqui. E daqui, daqui, dessa posição, você não precisa estender totalmente a perna, tá bom? Estende a perna. Talvez você não consiga. Não tem problema. A gente já vai mudar. Estende a outra. A cabeça está no travesseiro, né? Agora, nós vamos colocar o elástico. Para você entender que você pode fazer com elástico ou com uma tira de pano. Coloca nos pés. Joelhos para fora e os braços aqui no meio. Vamos estender. Uma perna. Volta a postura do sapo. Joelhos para fora. Estende a outra. Volta. Eu vou ficar de costas para mostrar. Muito bem a posição da perna, porque esse exercício é para o quadril também. Para a saúde do quadril. Olha. Estende. Volta com os joelhos para fora. Deixe os pés no alto. Cotovelos no chão. As pernas retas. Sente a lugar bem. Mexe os pés. Palhaço e bailarinho. Fortalecendo a panturrilha. Melhorando a circulação. Evitando varizes. Relaxe. Vamos trabalhar o abdômen e depois finaliza a aula trabalhando as pernas. Levanta. Coloque os cotovelos no chão. Contraia o abdômen. Puxa. Estende as pernas. Senta. Pinça. Flexiona os braços. Puxa e expire. Traz os pés perto do chão. Contraia o abdômen. Puxa. Senta. 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 Respira, respira, respira. Respira, 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 respira. Última vez. Respira, respira, respira. Trabalhamos bastante o abdômen e a lombar. Os chakras também, chakras nessa região, chakra básico. Vamos lá. Segura o abdômen. Tu pode fazer tranquilo, viu, Ioni? Vamos colocar a perna esquerda na frente. Calcanhar no chão, o quadril para trás. Leva os braços para frente e faz um movimento circular e vem com os braços aqui perto do corpo. Junta os pés, eleva os calcanhares e os braços. Volta. A outra perna. Leva o quadril para trás. Faça um movimento circular. Inspira. Eleva os calcanhares e os braços. Solta o ar. Relaxa. Inspirando. Troca a perna. Empurra o quadril para trás. Tudo bem se dói um pouquinho a lombar, é porque está alongando ali, está trabalhando e o glúteo também está fortalecendo. Inspirou. 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 Permissir. Inspirou. Sentirou. Próximo. Pressir. Inspirou. junto, eleva, a outra perna, o quadrinho para trás, e volta. Nós vamos fazer a postura da montanha, e a postura do guerreiro, contrai o abdômen, encaixa o quadril, eleva a perna direita, até essa altura, contrai o abdômen, eleva os braços, leva a perna direita para o lado, para o centro de novo, lá atrás, mentaliza um sol no peito, junta as mãos antes eles mudaram, volta. Lembra desse pé, essa voltinha aqui não encosta no chão, não deixa todo o pé chato no chão, eleva os braços, eleva a perna, mesma perna, para o lado direito, para frente, para trás. Coloca o pé no chão, respira profundamente, traz as mãos no peito e solta o ar. na frente, para o lado, para o centro, lá atrás, junto os pés. contrai o abdômen, sobe, a outra perna, para o lado esquerdo, na frente, guerreiro, na frente, perdão, junta as mãos, na frente, eleva, para o lado esquerdo, observa como que está o pé, na posição correta, não deixa o pé chato no chão, angeles mudará, na frente, para o lado, no meio, para trás. angeles mudará, e junta. A gente trabalha o chakra cardíaco, por isso que sente-se calor dentro do corpo. vamos fazer o poderoso e o alongamento forte para a lombar. os pés paralelos, leva os braços para frente, faz um círculo, 1, 2, 2, 3, 4, estender. coloca as mãos nos pés, se tem muita dificuldade, coloca as mãos na almofada, segura os pés, leva o quadril para trás, estende. Eu vou deixar uma almofada de cada lado, para mostrar para vocês que dá para colocar as mãos na almofada. Tira o tronco para o lado, tira o tronco para o outro lado, coloca as mãos nos pés, sobe, estende os braços, faz um movimento circular contrário. Poderoso, quadril para trás, desce, leva o quadril para trás, coloca as mãos no lado, no outro lado gira o tronco, novamente gira o tronco, coloca as mãos nos pés, sobe no poderoso, olha a posição das costas, não é para ficar assim. Abre o peito, olha para frente, faz o movimento dos braços, senta, segura nos pés, tira o tronco, um, dois, três, quatro, as mãos na frente, sobe o vértebra do vértebra. posiciona o pé, deixa essa volta que não encosta no pé, não encosta no chão essa voltinha, segura o abdômen, postura do bailarino, leva o joelho para trás, se você não tem equilíbrio, coloca a mão em algum lugar e segura. Faz uma respiração possível, se puder faz uma respiração profunda, volta, puxa o abdômen, segura a outra perna, faz a respiração, volta, pode sentar na almofada, postura do ângulo, meia lua, abre o peito, pisca os olhos rápido, piscando, faça esse exercício de piscar os olhos várias vezes ao dia, para melhorar a saúde e lubrificação dos olhos, abaixa os braços. Agora a gente vai fazer aquele exercício facial mu, e vamos girar para o lado, e repetir 20 vezes o exercício facial. para o outro lado, gira o trombo, faça o movimento facial. Solta. Postura fácil, mexe a cabeça para o lado, para baixo. Solta. agora pega o rolo ou a bolinha, a bolinha está lá em cima, vai ter que ser esse aqui mesmo. Pode ser um rolo de toalha, quem não tem esse rolo pode fazer um rolo com a toalha, coloca embaixo do pescoço, solta o peso da cabeça no rolo, relaxa os braços, mexe a cabeça para um lado e para o outro. levanta. levanta. Puxa o rolo, pode ser uma almofada também, coloca na linha da torácica e deita. estende as pernas, relaxe o peito. Sobe. Coloca o rolo embaixo da lombar, ou a bofada. ali, não me passa o cinto. deixa cair para um lado e para o outro. massageando a lombar. puxa os joelhos, postura do urso. contrai o abdômen. segura o abdômen. relaxa o abdômen. estende as pernas, postura do dorminho. solta o quadril em cima da almofada ou do rolo. vira para o lado e levanta. nós temos mais dois minutinhos de aula, vamos finalizar. a meditação que eu coloquei ali no grupo, ela fala sobre a gente ter paz com o nosso futuro. é uma meditação rápida de cinco minutos. experimenta fazer isso, faz bem. levanta os braços, respira profundamente. sentimento de gratidão por mais um dia de vida. mentaliza uma luz verde esmeralda ao redor do seu corpo e no seu coração, que representa saúde, vitalidade, paz, amor e harmonia. e agora nós continuamos com a meditação. A palavra meditar tem origem do latim medere, e significa tratar, curar, dar atenção médica a. Meditação é uma prática que, através de um conjunto de técnicas, busca treinar a atenção. Vários são os benefícios comprovados, dentre eles o aumento da energia vital e o bem-estar. Vamos buscar a cura física, mental, emocional e espiritual. Permita-se relaxar. Quando você relaxa, pode acessar as camadas mais profundas da mente, e aumenta as possibilidades de cura. Neste momento, feche os olhos, e visualize um campo com uma relva suave. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Sinta a tranquilidade deste lugar. Relaxe todo o seu corpo. Respire profundamente. Mais uma vez. Respire lenta e profundamente. Sinta o seu corpo mais leve. Tudo o que existe no universo é uma forma de energia. Seus pensamentos são energia. Seus pensamentos são energia. Estão ligados às emoções que geram reações bioquímicas no seu corpo. Agora, vamos mentalizar uma luz dourada que desce do céu e chega até você. Esta luz vem de Deus, fonte inesgotável de amor. Sinta que esta luz chega até você e penetra no seu corpo curando os ressentimentos. A luz curativa de Deus te perdoa. Sinta o perdão. Deixe a energia chegar no seu corpo e limpar. 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 Receba o amor e a renovação interior. Respire. Respire profundamente. Agora, mentalize cada célula do seu corpo cheio de luz e vitalidade. Cada célula do seu corpo está carregada de energia. Brilhando, vibrando saúde. Visualize suas células saudáveis. Seus órgãos revitalizados por esta luz divina. Sinta o seu corpo se renovando através do amor desta energia de Deus sobre você. Sinta que o seu corpo está sendo curado. Sinta que a dor está acalmando. Respire. Respire. Sinta a saúde. A energia vital. A vida que percorre pelas veias e artérias do seu corpo. A vida que está em todo o seu ser. Através dessa luz vibrante de amor e saúde. Sinta a paz que envolve a sua alma. Sinta a paz que envolve a sua alma. Gratidão. Sinta a proteção de Deus. Agora, continue escutando esta música e relaxando. Sentindo que você está melhor a cada segundo. Sentindo que você está melhor a cada segundo. T trasmets de Deus profunda. Segunda. A casi dakika de Amidos 256 . Segunda.